A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer se reuniu com secretários de saúde de alguns municípios para debater e tentar um acordo no valor de repasses que irão contribuir na manutenção dos serviços de atendimento. Buscando manter os serviços e a qualidade no atendimento ao público, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer vem buscando dialogar com os municípios para tentar receber um repasse financeiro para a Casa de Saúde Santa Luzia e o Hospital da Solidariedade. Hoje é uma reunião regular da CIR, em que a gente pediu uma pauta, dentre as pautas irregulares, onde a gente pode apresentar algumas coisas para esses municípios, que são municípios alvos, que hoje já são atendidos pela Liga, através do convênio com a Prefeitura aqui de Mossoró, mas que isso pode ser estendido e apresentar quais são os serviços que a Liga disponibiliza e como eles podem ter acesso para que os seus usuários não permaneçam numa fila e possam ter um atendimento mais agilizado. Recentemente, o Ministério Público do Rio Grande do Norte obteve um acordo judicial milionário com o Estado e a Prefeitura de Mossoró para garantir a continuidade do atendimento oncológico pelo Sistema Único de Saúde. Conseguimos fechar um acordo histórico no município de Mossoró com a Liga, já que diante de todas as necessidades, que é um hospital totalmente atendido pelo SUS, com mais de 90% do seu atendimento SUS, e agora com esse acordo fechado, a Liga vai conseguir se reerguer recebendo esses valores e também tendo agora ajustado esses plus mensalmente já a partir de 2023. A reunião contou com a participação de vários secretários de saúde das cidades que enviam pacientes para receberem atendimento no Hospital da Liga. Diante dessa situação que a gente está passando com relação à questão ao Hospital da Liga, hoje estamos aqui na Secretaria de Saúde do município de Mossoró para assim a gente ver a questão de um convênio juntamente com a Liga e a Secretaria de Saúde do município de Grossos, visando a melhor qualidade para os pacientes de câncer do nosso município. A gente conhece muito bem o trabalho da Liga, sabe que é um trabalho muito importante com relação a esses trabalhos na relação da oncologia. Baraúna está disposta a contribuir com os esforços da região para ajudar não só a Liga, mas todos esses esforços para contribuir com a Liga. A gente tem muitas demandas com relação a pacientes oncológicos hoje no município, a gente conta com a parceria da Liga e estamos aqui hoje justamente para reafirmar a parceria entre a Liga de Mossoró e a cidade de Baraúna. Robson Amorim destacou a importância da participação e do repasse de outros municípios e do quantitativo de atendimentos que a Liga tem atualmente. A gente acredita muito no modelo do consórcio, que eu acho que pode ser desenvolvido, mas isso vai ser capitaneado evidentemente ou pelo governo do estado ou pela prefeitura de Mossoró. Não cabe ao prestador tratar dessa forma. E a outra, eu acho que a contratação direta. Eu acho que a lei permite essa contratação direta e isso pode ser feito. E é uma forma também dos municípios poderem dar um acesso maior à assistência aos seus munícipes e também estar colaborando com as receitas para a Liga. Obrigado. 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 Obrigado.